Um requerimento feito pelo vereador Edson Batilani, que já foi aprovado pela Câmara de Vereadores, prevê a volta do estacionamento dos dois lados da Avenida Neibraga. De acordo com o vereador, comerciantes do local estão reclamando que o estacionamento somente de um sentido da via tem prejudicado o movimento do comércio. Para o vereador, é de fundamental importância a volta do estacionamento dos dois lados da avenida, além da falta de segurança para quem trafega na Neibraga. Na verdade, eu já no início do ano fui procurado por alguns comerciantes que se sentem prejudicados em razão do não estacionamento no lado direito da avenida, no sentido centro da cidade. Segundo eles, isso tem diminuído, além de dificuldade da própria empresa com acesso de veículos próprios, também tem influenciado na atividade comercial deles. De outro lado, eu também visitando aqui, a gente percebe que não houve um avanço significativo do ponto de vista da segurança. Até porque ficou de um lado um estacionamento com espaço relativamente maior e uma pista que vai no sentido centro, também muito estreita. E essa é uma via que tem uma largura boa e que tem um passeio muito largo, que é possível, no meu entendimento, a prefeitura inclusive ampliar e até fazendo uma ciclovia, porque é uma rua com um trânsito muito intenso de bicicletas, principalmente nos horários de pico, da manhã e da tarde. Nós tivemos lá na Secretaria do Planejamento, já no início do ano, ficou uma expectativa deixada pelo secretário Rogério Tonetti, de que seria feito, aliás, não é expectativa, ele foi taxativo, que iria mudar, porque também entendia. No entanto, até agora, nada foi feito nesse sentido. A gente espera e os próprios interessados estão cobrando, de vez em quando eu recebo alguma ligação de alguns comerciantes, cobrando para que esse serviço seja executado. Agora, na opinião do senhor como vereador, o senhor acha que com essa regularização, o voltar do estacionamento, pode ser melhorado, inclusive, para os empresários? Ah, não tenho dúvida. A grande reclamação dos empresários é exatamente disso. Se você analisa bem o trânsito, você vai ver que, do ponto de vista da segurança, não teve tanta alteração significativa. E até, eu gostaria de dizer, que houve um serviço não tão bem feito, porque, se você olhar do lado que estaciona, não ficou o recuo que a legislação exige para o estacionamento de veículos. Ao alinhamento do estacionamento, vem até o cruzamento das vias. E isso é uma regularidade do ponto de vista do Código de Trânsito. O senhor acredita que isso deve ser aprovado na Câmara de Vereadores? Não, aprovado foi. Nós encaminhamos um documento no começo do ano. Reiteramos esse documento agora, tendo em vista que não foi executado no prazo razoável. E dentro daquilo que nós temos de tempo para aguardar uma solução por parte do Poder Executivo, como não houve, eu estou reiterando, para que o município estude. Aqui, lógico que é uma via com grande fluxo de veículos, é uma via importante, no sentido centro em especial, para toda a grande parte dos bairros de Campo Morão. Você, eu acho que, inicialmente, volte àquele estacionamento dos dois lados e se estude, no futuro, alguma outra alternativa de trânsito, como, por exemplo, um binário. Esta é uma dificuldade que a Prefeitura vê, em razão também das ruas laterais. De um lado você tem uma rodovia, do outro lado você tem vias um pouco estreitas. Mas eu acho que, estudando bem, isso é possível também, num futuro próximo, a Prefeitura encontrar uma alternativa, talvez, que deixe essa avenida bem rápida, no sentido centro e no sentido retorno, lá pela avenida Amelino Trombini, ou um outro, e outras vias aí, pelo Jardim Albuquerque.